Senão aí você pode contaminar toda a tua capacidade de análise. Gente, e finalmente nós conseguimos contactar o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, o Fernando Haddad, ele disse que ele está sentado esperando o nosso contato desde as 10h30, Zezé. Mas aí, gente, aquela coisa da tecnologia, né, nós não conseguimos contactar. Bom dia, candidato, pré-candidato, né, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito bom dia, estava aqui a postos, para recepcionar a sua ligação. Então está certo. Mas fico feliz que tenha dado certo agora. Eu também, a gente já estava esperando. Bom, vamos começar com toda essa história ontem do PSDB, eu sei que o senhor é do PT, mas aí nós temos aí a pré-campanha, o senhor vai ser adversário do Rodrigo Garcia, né. Como que o senhor avaliou essa guerra dentro do PSDB e se isso favorece a tua campanha rumo ao Palácio dos Bandeirantes? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e todas que nos escutam. Eu, logo cedo, eu inclusive fui contactado por jornalistas, né, e eu não acreditei na notícia de que o Dória não sairia do governo do Estado, porque, na verdade, é um acordo aqui para que o Rodrigo Garcia seja o candidato tucano nas próximas eleições. Agora, o que de fato está acontecendo é uma confusão no PSDB nacional, né, em que se realizaram as tais prévias, né, que escolheram o João Dória para representar o partido, e a impressão que dá de quem lê jornal é de que o resultado das prévias talvez não seja respeitado. Tem uma mobilização interna. Agora, para nós, era indiferente disputar com o Rodrigo Garcia ou com o João Dória. Não tinha, não fazia grande diferença, porque os dois iam representar o atual governo do Estado, né, e o nosso debate é um debate de ideias, e nós não concordamos com a maneira como os dois governaram até aqui, e íamos apresentar uma proposta alternativa, e vamos apresentar uma proposta alternativa. É, o pré-candidato, bom dia, Zezé de Lima falando. Na verdade, a impressão que eu tenho, assim, pelo que a gente acompanha, o governo Dória, ele foi uma sequência do que fez o governo Alckmin, que agora está no PSB e pode ser candidato a vice, né, e um dos pontos que levou, aliás, que colocam o Alckmin como uma figura forte, é que ele é um bom gestor e tudo mais. E aí o senhor diz que o governo Dória não foi bom. O senhor acha que o governo Dória não teve nada a ver com o governo Alckmin? Olha, nós fizemos oposição aos governos do PSDB desde os anos 90, apresentando objeções à maneira como vinha sendo conduzido o Estado. Mas o PT, ele é marcado pela democracia, ele nasceu da democracia, e o PT sempre respeitou resultados eleitorais. Nós nunca colocamos em disputa o resultado das urnas. O que o Aécio fez em 2014 a se aliar ao Eduardo Cunha e promover a crise que resultou no afastamento da presidenta Dilma, toda essa confusão que foi armada no país desde a reeleição de 2014, o PT nunca compartilhou com esse tipo de postura. E o governador Alckmin, ele foi eleito e reeleito em 2010, em 2014, apesar das críticas do Partido dos Trabalhadores. No caso do Dória, o Dória sai com um nível de rejeição elevadíssimo. Eu acho que, inclusive, ele sequer teria condições de disputar a reeleição no Estado de São Paulo. Imagina você, no meio de uma pandemia, você aumentar impostos. No meio de uma pandemia em que você está mandando fechar lojas e estabelecimentos comerciais, você aumenta os impostos dos empresários. O empresariado ficou revoltado com o governo Dória, com razão, em virtude das atitudes dele. Então, uma série de eventos. Nós perdemos indústrias para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Mas o Dória tomou atitudes, inclusive, essa semana, contra os professores da rede estadual de ensino. A Assembleia Legislativa veio abaixo, porque ele, no apagar das luzes do seu governo, decide enfrentar os professores, o magistério, retirando direitos, dando com uma mão e retirando com a outra aquilo que era a conquista da categoria. Então, não são atitudes condizentes com o governante. E eu entendo que a população paulista, o povo de São Paulo, desaprova o governo Dória. E é a primeira vez em muitos anos que um governo é tão mal avaliado no Estado de São Paulo. O que se coloca é que ele foi um bom gestor no sentido de sanear as finanças do município. Quando o senhor foi prefeito, o senhor também, no final do seu mandato, tinha uma rejeição muito alta. O senhor acha que essas pesquisas de rejeição, elas refletem um pouco do desgaste do próprio cargo que traz para o político? Eu acho que depende. Em 2016, o PT estava vivendo a maior crise da sua história. Foi o ano do afastamento da Dilma e a única pesquisa que foi feita de avaliação do meu governo no último ano foi na semana do impeachment. Quer dizer, tanto o Datafolha quanto o Ibope fizeram questão de fazer uma avaliação do meu governo na semana do afastamento da presidenta Dilma. E não realizou a avaliação do meu governo no final da gestão, que é como o Datafolha e o Ibope fizeram a vida inteira. Então, eu acho até injusto comparar uma coisa com a outra, porque não é correto você fazer uma pesquisa de opinião sobre o governo do PT justamente quando uma presidenta está sendo afastada pelo Senado Federal. Do ponto de vista metodológico, foi uma coisa absolutamente inaceitável. E em dezembro, quando eles deveriam fazer a pesquisa de final de mandato, eles simplesmente se recusaram a fazer. Os dois institutos, tanto o Datafolha quanto o... Agora, sobre saneamento das finanças do Estado, me perdoe a sinceridade, mas há um equívoco aí. As finanças do Estado de São Paulo foram saneadas há muito tempo pela gestão Covas, recebeu grau de investimento há muito tempo. E no caso da Prefeitura de São Paulo, quem recebeu o grau de investimento fui eu, da agência FIT, que é uma agência de análise de risco. O primeiro prefeito da história de São Paulo que ganhou o grau de investimento para a cidade, fui eu. Então, mas assim, quando a gente... A gente tenta falar aqui, porque aí vem o senhor com as informações do senhor, a gente tem outras informações acerca do governo Dória, porque um dos pontos que a gente sempre levanta aqui é que o Dória, em termos de gestão, ele deixou o Estado bem. A gente vê outros governadores aí afundando estados e tudo mais. Mas a gente vê um crescimento do Estado de São Paulo maior do que o do país. O senhor fala que a indústria foi embora, mas muita indústria veio também, inclusive aqui em Campinas. Então, assim, o que é a verdade nisso, entende? O que é? Ele é péssimo. Eu sei que ele é arrogante, eu sei que ele é elitista, eu sei que o povo não gosta muito dele, porque ele não fala a língua do povo. Mas assim, ele é um péssimo gestor. O Henrique Meirelles, que foi ministro, é um péssimo secretário? Em nenhum momento eu fiz referência à gestão financeira do Estado. O que eu disse para você e repito, é que ele não saneou as contas do Estado. As contas do Estado foram saneadas há muito tempo. Se você recuperar, são dados oficiais, se você recuperar quando que o Estado de São Paulo recebeu o grau de investimento, que é o selo de saneamento das finanças, não foi no governo Dória. As finanças do Estado vêm sendo saneadas há muito tempo. E no caso da Prefeitura de São Paulo, quem saneou fui eu. Eu fui o primeiro prefeito que recebeu o grau de investimento. E o Dória não foi o governador que recebeu o grau de investimento. Então, quando você diz que eu venho com informações diferentes, as minhas informações são oficiais. Eu gosto de sempre me referir às informações que partem do próprio governo, do Estado ou municipal. Então, qualquer pessoa pode acessar na internet essas informações que eu estou me referindo. Se você que me ouve digitar no Google quando que o Estado de São Paulo recebeu o grau de investimento, faz muitos anos, muito anterior ao governo Dória. No caso da Prefeitura, foi no meu governo. Nós estamos entre... Então, isso pode ser acessado por você em qualquer momento, agora mesmo, se você tiver a paciência de fazer a pesquisa. Olha, nós são 11h e 11h da manhã, nós estamos entrevistando o pré-candidato Fernando Haddad, o pré-candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo. Nós temos um ouvinte aqui, o Tand... Tand, não, deixa eu pegar o nome aqui do ouvinte corretamente, o Digão. Ele está perguntando o seguinte, se o senhor acredita que a aliança Lula-Alckmin refletirá em votos para o senhor, como candidato ao governo, trará esse eleitor que votaria na chapa federal, se votaria com o senhor. E como pré-candidato, como o senhor enxerga essa aliança e se acredita que essa aliança agradou a base petista? Olha, eu acredito que a dissidência do PSDB é bem-vinda. Muitos tucanos deixaram o PSDB, são tucanos históricos da época do Montoro, da época do Mário Covas, que eram pessoas que tinham enorme respeitabilidade do PT. Uma coisa é você disputar uma eleição com adversários, outra coisa é você ter inimigos, e isso nunca aconteceu. Eu vou lembrar que o PT apoiou a reeleição do Mário Covas no segundo turno contra o Maluf. Lembro também que o próprio Mário Covas, governador, apoiou a Marta para a prefeita de São Paulo contra o mesmo Maluf. E hoje nós temos um candidato de extrema direita, que é o Bolsonaro, que na visão dos democratas que construíram a democracia e sepultaram a ditadura militar, precisam se unir para derrotar aqueles que ontem estavam comemorando o golpe militar de 1964. É disso que se trata. Hoje, o ministro Fachin, que é insuspeito do ponto de vista de preferência a qualquer partidária, sobretudo em relação ao PT, ele está dizendo que, sim, a democracia está em risco. Sim, o governo está colocando em dúvida o resultado eleitoral. Sim, o governo está aparelhando a Polícia Federal, a controladoria, o Ministério Público e parte do Poder Judiciário a seu favor. Sim, o governo está comprando o Congresso por meio do orçamento secreto. Isso tudo é contra a democracia. Está cortando direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, ameaça a mudança da lei antiterrorismo, querendo prender ativistas do meio ambiente, da causa LGBT, dos direitos das mulheres e dos negros. Isso é um governo que está ameaçando a soberania nacional, está vendendo patrimônio público a preço vil. Então, a dissidência do PSDB ajuda o Brasil. Se eu tivesse tido o apoio do PSDB e do PDT em 2018, nós teríamos ganhado a eleição. E, infelizmente, o Dória e o Eduardo Leite apoiaram o Bolsonaro no segundo turno. E olha o resultado. Desemprego com dois dígitos, inflação com dois dígitos, o desespero da educação e da saúde, segurança pública comprometida com o armamento da população, sobretudo das milícias. É muito dramático o que o Brasil está vivendo nesse momento. E o isolamento internacional. Agora, candidato, em relação à aliança PSB-PT, havia, os que se falaram que houve um acordo entre a campanha do PT e a campanha do PSB em relação ao Março França, de que vocês farão pesquisas eleitorais e quem estiver melhor pontuado seria, então, o candidato desta possível aliança. É isso mesmo? Isso foi uma proposta do Márcio, que não tem... Assim, as pesquisas estão saindo. A última que saiu estava com 27%, o Tarcísio com 14% e ele com 14%. As pesquisas estão saindo. Agora, tem prazo para essas coisas. Não dá para postergar até agosto, julho, essa decisão. Lembrando que essa é uma proposta do Márcio que eu não estou cobrando. Eu entendo a vontade dele de se manter candidato, é um direito do PSB se manter candidato, mas as pesquisas já foram feitas em todas, absolutamente em todas, no antigo Ibope, a Datafolha, Paraná Pesquisa, essa última que saiu, Big Data, em todas, eu estou com quase o dobro da intenção de voto do Márcio e eu respeito o desejo do Márcio permanecer na disputa, porque nós não vamos cobrar esse tipo de proposta. Ele permaneça, é um direito dele, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar lutando por uma aliança, porque o nosso desejo é ampliar. Eu já tive a manifestação de apoio do PV, do Partido Verde, do PCdoB, agora estamos em tratativas com o PSOL e com a rede, que formaram uma federação, já são cinco partidos reunidos, o que demonstra uma força programática importante para o Estado de São Paulo, mas da mesma maneira que nós jamais pedimos para o Guilherme Boulos retirar a candidatura, nós não faremos isso com o Márcio, apesar dos resultados das pesquisas que todas elas vão na mesma direção. Bom, há possibilidade de sair o senhor e o Márcio França, candidatos ao governo do Estado, e ainda assim ser mantida essa conversa que se fala, ninguém bateu martelo ainda, mas de Alckmin, vice do Lula? Não, acredito que uma coisa não tenha a ver com a outra, eu acho que a aliança nacional está selada por todos os dirigentes do PSB, tanto é que isso permitiu a filiação do Alckmin ao PSB, que aguardou uma manifestação contundente da direção do PSB nacional, essa segurança foi dada ao Alckmin pelos dirigentes do PSB, e me parece que os arranjos locais estão sendo feitos caso a caso. Em Pernambuco nós cedemos, apesar de estarmos liderando todas as pesquisas, o PT cedeu a vaga para o Danilo Cabral, que é um belo quadro do PSB de Pernambuco, estamos dispostos a apoiar o governador Casagrande, se assim for seu desejo, estamos apoiando o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, também com o intuito de eleger o governador do Rio, então em cada caso, em cada estado, está havendo negociações, e aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul, as conversas continuam. Caso haja uma aliança PSB e PT no governo do estado, nós temos o ex-prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, que tem desejo de ser candidato a vice-governador. Há alguma possibilidade do nome do Jonas ser pelo menos avaliado ou até vir a ser o candidato junto com o senhor? Olha, eu tenho uma excelente relação com o Jonas, o Jonas presidiu a Frente Nacional de Prefeitos, eu fui vice-presidente, se eu não estou enganado, da mesma frente, eu não sei qual o cargo que eu tinha, também como ministro da Educação, ele prefeito, eu apoiei todos os prefeitos do estado de São Paulo, você veja que nós construímos o Instituto Federal de São Paulo com 37 unidades, mais de 700 mil bolsas do ProUni foram concedidas na minha gestão, que criei o ProUni, criamos o Piso Nacional do Magistério aqui para o professorado de São Paulo, criamos universidades federais em Diadema, São Bernardo, São Caetano, Osasco, Guarulhos, Santos, interior de São Paulo, a UFSCar adentrou o interior de São Paulo, enfim, nós fizemos um trabalho com os prefeitos de São Paulo excepcional, foram mais de 800 creches construídas com recursos federais, mais de 1.500 ônibus do caminho da escola distribuídos no estado, e tudo isso contou com a participação dos prefeitos, e o Jonas era uma figura destacada no municipalismo brasileiro e paulista. Agora, cabe ao PSB, primeiro, saber se soma forças conosco ou se mantém em candidatura, o que nós respeitaremos, e oferecer os nomes que achar que mais convém. Então, é uma tratativa que tem que ser feita com os dirigentes do partido. Bom, assim, as coisas, elas estão mais ou menos definidas aqui no estado de São Paulo, né? O senhor candidato, Márcio França é um big ponto de interrogação, temos o Tarcísio de Freitas, e temos também o Rodrigo Garcia, que é o pré-candidato do PSDB. Como é que o senhor vê esse xadrez? O senhor vê alguma possibilidade do senhor ganhar em primeiro turno? Se não, quem que o senhor acha que acaba indo para segundo turno? Porque a gente imagina que o senhor esteja no segundo turno. Quem que vai para o segundo turno? Olha, na verdade, nós estamos lutando com duas grandes máquinas, né? A máquina estadual, que não é pequena, não está falando do maior estado da federação, e a máquina federal, né? Então, eu sou aqui um professor universitário que está num grande partido e que vai lutar para apresentar sua proposta perante o eleitorado paulista. Mas eu não subestimo o uso da máquina pública em proveito das candidaturas. Você tem aí prefeitos que migraram para o PSDB em busca de convênios. Você sabe que teve um toma lá da cá enorme, né? Na repartição de recursos estaduais em relação aos prefeitos aqui. Uma coisa, inclusive, que muitos reclamaram da maneira como o governo do Estado se portou em relação às prefeituras. Você também tem um jogo muito duro por parte do governo federal. Você sabe que o Tarcísio está vindo para São Paulo por imposição do Bolsonaro. Ele que nunca morou no Estado, né? Ele é do Rio de Janeiro, ele se dá bem com o bolsonarismo lá do Rio, com a turma do Bolsonaro lá do Rio, e nunca foi aqui de São Paulo. Em virtude da imposição do Bolsonaro, ele está vindo para São Paulo. Mas eu não subestimo nenhum dos dois candidatos, porque as máquinas estadual e federal são muito fortes. Então, eu acho que nós não podemos nos basear em pesquisa nesse momento. Nós temos que ter certeza de que a luta vai ser muito difícil, muito dura. Bom, nós temos o nosso ouvinte aqui, o Edivalmi, dizendo que o desemprego começou no governo da Dilma Rousseff e estava tão alto quanto hoje, né? E eu acrescentaria uma pergunta. Houve ou não corrupção nos governos do PT? Bom, o ouvinte tem razão, mas se você pegar o ano que começou, não foi no ano de 2014, quando nós atingimos o mais baixo indicador de desemprego da série histórica. Quando a Dilma foi reeleita, o desemprego era o menor da série histórica. Quando que o desemprego começa? Quando o Aécio não aceita o resultado da eleição, faz uma aliança com o Eduardo Cunha, elegem o Eduardo Cunha presidente da Câmara, começam a aprovar pautas bomba para sabotar a economia do país, que precisava de ajustes. Algumas decisões do primeiro mandato precisavam de correção, mas começa uma sabotagem que termina no ano seguinte com um afastamento completamente inconstitucional. Você há de lembrar, o ouvinte há de lembrar, que a Dilma foi afastada por pedaladas fiscais e ela acaba de ser absolvida na ação que foi promovida na justiça por isso. Ou seja, uma coisa absolutamente artificial. Então, é um absurdo o que aconteceu em 2015 e 2016 e nós estamos nessa crise institucional até hoje. E foi o que resultou, inclusive, na vitória do Bolsonaro. Ponto 2, sobre corrupção. Todos os órgãos de combate à corrupção reconhecem que o governo que mais fortaleceu o combate à corrupção com a autonomia da polícia, com a autonomia da controladoria, com a autonomia do Ministério Público, foram os nossos governos. Toda a legislação anti-corrupção recente que foi aprovada foi aprovada nos nossos governos. E o papel da polícia é justamente pegar gestores, pessoas que tenham saído da linha. E é praxe no governo você investigar e punir servidores públicos. Eu, aqui na Prefeitura de São Paulo, eu desbaratei uma quadrilha chamada máfia do ISS que botou mais de 10 pessoas na cadeia. Mais de 10 pessoas na cadeia entre fiscais e pessoas fora da administração que lavavam o dinheiro dos fiscais. Porque o dinheiro era desviado e precisava quem lavasse o dinheiro dos fiscais. E gente muito graúda foi pega roubando. Nós conseguimos recuperar centenas de milhões de reais pra Prefeitura de São Paulo. Inclusive de dinheiro desviado do túnel da água espraiada de várias obras anteriores ao meu governo. Então o papel do governo é combater a corrupção. Não é pra botar a corrupção pra baixo no tapete. Então, mas o que o senhor tá me dizendo é o seguinte, que vocês criaram a legislação, fortaleceram a Polícia Federal, isso é verdade, mas que... E aí a polícia cumpriu o papel dela de investigar e quem foi preso na época do governo do PT foi preso porque tava roubando, é isso? Sim, você tinha um diretor da Petrobras, era uma pessoa que tava há 30 anos na Petrobras, foi pega com dinheiro desviado. Agora, qual foi o erro da Lava Jato que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e será reconhecido pelas Nações Unidas, pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas? O erro da Lava Jato foi querer misturar o combate à corrupção com o projeto político do Moro e isso que foi o problema todo que aconteceu. Se o Moro não tivesse pretensões políticas e fosse punir quem errou, nós não teríamos nenhuma objeção. O problema do Moro foi que ele viu ali a oportunidade de se lançar na política. envolvendo o presidente Lula. Então, vamos separar o combate à corrupção, que é uma coisa que todos nós almejamos, do que o Moro fez e foi julgado por isso pela Corte Suprema e será julgado agora fora do Brasil. Tá certo. Eu quero ver o que o Moro vai dizer quando ele for julgado fora do Brasil pelos desmandos que ele cometeu no Poder Judiciário. Isso está para acontecer. Tá certo. Tá ótimo. o Moro no Poder Judiciário.